Fala galera, aqui mais uma vez o Eu Que Costa com vocês, dono do blog euquecosta.net E hoje eu venho aqui gravar mais um vídeo para o nosso canal para falar um pouco da minha história também De como eu realizei a minha primeira venda no Hotmart Então o meu objetivo com esse vídeo é tentar te dar uma boa dose de motivação para que você dê continuidade no seu trabalho Mesmo que ainda não tenha realizado a sua primeira venda E também quem sabe te dar alguns ensaios ou algumas ideias para que você possa implementar no seu negócio E eu posso talvez mudar esse panorama de não ter realizado nenhuma venda para a realização de diversas vendas, tá bom? Então se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, assiste esse vídeo até o final Que eu tenho certeza que o mesmo vai te ajudar, tudo bem? Então roda a vinheta e daqui a pouco eu volto com você aqui para falar sobre essa história E como você pode mudar esse panorama aí da sua vida atualmente, tudo bem? Bom pessoal, para quem me acompanhou há um bom tempo sabe que eu iniciei a minha trajetória lá em 2011, tá? Mas foi praticamente em 2013 que eu gerei a minha primeira venda no Hotmart Então você já pode ver que é um bom tempo de 2011 até 2013, correto? Mas o que foi que aconteceu para que pudesse ser assim? Vou confessar para vocês que eu comecei a estudar em 2011, tá? Uma escola de dinheiro, vários sites que ensinavam como ganhar dinheiro na internet atualmente Foi em 2011 que eu conheci a Hotmart também Mas só foi em 2013 que eu fui colocar em prática os ensinamentos que eu aprendi nos anos anteriores Então 2011 e 2012 foram dois anos de somente estudos, nada de prática Por isso que eu não tive resultados, tá? E hoje eu já aconselho para os meus seguidores que façam diferente Se eles passarem dois ou três dias estudando, eles também devem passar de dois a três dias praticando Colocando em prática para poder ver os resultados, tá? Então não façam como eu fiz, esperar dois anos para poder colocar em prática aquilo que eu aprendi Tudo bem? Isso não é recomendável para ninguém Mas, mesmo assim, de 2011, 2012 até 2013 eu peguei uma boa bagagem teórica, tá? E depois eu comecei a colocar em prática para poder ver realmente o que funcionava Certo? Até então eu não sabia que isso funcionava Eu apenas via resultados de outros empreendedores Eu vi que exigia todo um mercado ali Que de fato era um mercado muito, muito bom para a pessoa atuar E tinha todas aquelas promessas de você trabalhar em casa, no conforto do lar Conjunto da sua família, sem precisar se estressar com o patrão e com o trânsito Então tudo aquilo ali servia como motivação para que eu não desistisse Porque eu sempre almejava aquilo ali para a minha vida Não depender de patrão, não depender de empresa Eu ser o dono do meu próprio negócio Então o que foi que eu fiz em 2013? Então eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi em 2011 e 2012 Como por exemplo, criação de squeeze pages, criação de land page Criação de lista de e-mail marketing Mas eu comecei um pouco diferente do habitual de hoje em dia Hoje em dia as pessoas sempre recomendam e eu também costumo recomendar para os meus seguidores Começar com marketing de afiliados Ou seja, você vai lá no Hotmart, realiza o seu cadastro, escolhe os produtos e começa a divulgar como afiliado Certo? Esse é o habitual atualmente Só que lá em 2013 eu comecei diferente Eu não comecei com marketing de afiliados Eu comecei trabalhando diretamente como produtor Sem experiência nenhuma, eu fui lá, gravei o meu produto Aliás, gravei o meu curso, né? Coloquei lá no Hotmart, cadastrei bonitinho Certo? É um curso de HTML e CSS do básico ou avançado Com mais de 90 aulas, bônus, apostilas Tudo que um curso bom tem direito, né? Coloquei lá no Hotmart Lembro que no primeiro dia não tive vendas Mas no segundo dia caiu duas vendas Então, na primeira venda, que foi na parte da manhã Eu já tive aí, né? Já fui o ápice, né? No senso de gratificação De realmente saber que aquilo funcionava muito bem Então, quando eu realizei a segunda venda Que foi na parte da noite, então... Foi ao êxtase, né? Porque, de fato, você ter lutado para aquilo acontecer Mesmo com todo o trabalho Mesmo com toda a dinâmica de estudos Que eu tinha tido nos anteriores Eu pude comprovar, de fato, depois de ver Aquele resultado caindo lá No Hotmart E recebendo o e-mail de venda realizada Que hoje é sensacional Foi algo muito gratificante E a partir dali eu pude compreender, de fato Que esse mercado funcionava, né? E pronto Depois que eu realizei as primeiras vendas Eu comecei a ter alguns afiliados Num produto Esses afiliados começaram a gerar vendas para mim Então foi muito bom Certo? Então foi muito gratificante Eu pude, de fato, ter a minha primeira experiência no mercado Com resultados satisfatórios com o meu primeiro produto Lembrando que eu não tive nenhuma técnica De lançamento de produto Apenas gravei o produto Gravei o curso E joguei no Hotmart E esperei aquilo ali Trazer resultados para mim Então os afiliados Praticamente foram os que funcionaram o produto E conseguiram trazer resultados para mim E hoje Eu já vejo que isso é algo muito satisfatório Você pode, quem sabe Começar logo de cara Com um produto de sua autoria Nada te impede de fazer isso Mas o principal fator O que eu acho que foi decisivo para mim Ter os resultados como afiliado Como produtor, aliás Assim que eu comecei no marketing digital Foi justamente a expertise Que eu já tinha no mercado Ou seja, em 2011 eu já era programador web Já trabalhava com várias linguagens web PHP, JavaScript e tudo mais Já desenvolvia sites Tudo isso Contribuiu para que eu pudesse ter Essa facilitação no que tange A criação do meu produto Então se você tem uma expertise Se você trabalha, por exemplo Com o desenvolvimento Como eu trabalhava Se você tem uma profissão Como por exemplo Se você é professor de português Ou professor de matemática Você pode pensar em algo De sua autoria E disponibilizar isso Para lá dentro do Hotmart Para poder vender E ter os seus primeiros resultados Depois Você pode muito bem Trabalhar como afiliado Já com um pouco mais de experiência Para poder aprimorar O seu negócio Hoje eu já trabalho como afiliado E trabalho como produtor E já tenho diversos produtos E por aí vai Mas no início Quando você vê aquele resultado Ali na sua frente Vê todo o resultado De um esforço Que você teve por trás Nos bastidores E vê que de fato Aquelas críticas Que você recebeu De as pessoas Te colocarem para baixo Falando que isso não funciona Que aquilo ali Não vai te trazer resultados Você passa o dia inteiro No computador E não faz nada da vida Então muitas pessoas Vão chegar para ti E vão falar isso Vão te colocar para baixo E você vai ficar mais para baixo Porque os resultados Realmente não aparecem Mas isso não significa Que você deva desistir Apesar de difícil Você deve persistir E ter perseverança Que tudo vai dar certo O segredo do nosso mercado É uma constante É você manter a consistência Essa é a palavra-chave Que eu costumo falar Para os meus seguidores Você tem que manter a consistência Mesmo nas adversidades Para que você possa colher Os resultados que você plantou Você está plantando aqui hoje Para colher amanhã E mostrar para aquelas pessoas Que te criticavam Que te colocavam para baixo E sempre estavam ali Com toda a negatividade Perto de você Que aquilo ali funcione Que hoje você está colhendo Apenas aquilo que você plantou E que sorte Não é sorte Isso não é sorte Você não teve sorte De ter se dado bem na vida Você teve apenas Comprometimento E responsabilidade De guiar o seu próprio caminho A sorte ali Para nós que trabalhamos Com marketing digital Não existe O que existe é trabalho Foco e dedicação Tudo bem? Então eu lembro No meu tempo Lá em 2011 Que muitas pessoas Me criticaram Inclusive A minha namorada Naquela época Ela não acreditava muito Ela não colocava para baixo Mas também não acreditava muito Nessa possibilidade De ganhar dinheiro online Quando eu gerei Os meus primeiros resultados A primeira pessoa Que eu liguei Vem para ela e falei Vendi aí Duas licenças Do meu curso Tenho dois alunos Já lá na minha plataforma Então ela já quase que não acreditou E quando chegou em casa Ela viu Que de fato foi verdade Que ela ali podia sim Ser algo funcional Em nossas vidas Então muitas pessoas Não vão acreditar Naquilo que você está almejando Naquilo que você está buscando E cabe a você mudar Esse panorama E quebrar esse paradigma De que você pode sim Criar o seu próprio negócio Trabalhar em casa E utilizar esse do poder Que hoje nós temos em mãos Que é a internet E transformar não só a sua vida Mas também a vida De diversas outras pessoas Ao seu redor Porque o mais interessante Nesse mercado É você transformar A sua vida pessoal Mudar o seu paradigma Não precisar depender De empresa De chefe e demais Mas também Conscientizar outras pessoas Que existe essa possibilidade E você pode mudar A vida delas também Dependendo do seu nicho De mercado Você sempre tem que almejar A ajuda das pessoas Seja no nicho De marketing digital Seja no nicho De emagrecimento No nicho De desenvolvimento pessoal Sempre crie um material Sempre foque Em ajudar as pessoas Que eu tenho certeza Que essas pessoas Contribuirão Na sua própria performance Profissional Ok? Então eu sempre costumo Falar também Que dinheiro é consequência De um trabalho bem realizado E se você conseguir realizar Um trabalho bem feito De forma profissional O dinheiro é apenas Consequência daquilo Que você plantou E que você está fazendo atualmente Beleza? Então pessoal Essa é um pouco Da minha história Do que aconteceu comigo De 2011 Até os dias de hoje Espero que esse vídeo Tenha te motivado A não desistir E de fato Dar continuidade No seu trabalho Mesmo que você Não tenha ainda Gerado resultados Na internet Isso é só uma questão De tempo Quando você gerar O primeiro resultado Eu costumo falar também Que a chave gira E a partir daí Você já vai começar A escalar o seu negócio E olhar esse mercado Com um ângulo diferente Tá? Muitas pessoas Iniciam esse mercado Querendo apenas Uma renda extra Ou seja Ele já tem o seu trabalho Comum E observa esse mercado Como algo Que vai complementar A sua renda Eu acho isso Não tão legal Porque vai chegar Um momento Que essa renda extra Vai se transformar Em uma renda maior Do que aquela Que você ganha No seu trabalho E você vai notar Que se você dedicar 100% do seu tempo A essa renda Que antes De uma renda extra Você pode extrapolar Os limites E transformar isso Em algo exponencial Então é muito bom Você entrar nesse mercado Vendo que existe A possibilidade De você Não trabalhar Com a renda extra Mas sim Com a renda 100% Sua integral Que você pode ali Estar trabalhando Com 100% de foco Naquilo Para poder aumentá-la E deixar aquele trabalho Que você tinha anteriormente De 8 horas por dia Às vezes em hora extra Também De lado Para poder alcançar Sua liberdade financeira E também A liberdade temporal Que é muito importante Em nossas vidas Principalmente Para quem já tem família Para quem já tem filho Para quem tem esposa Que praticamente Você tem que ter Um tempo Para poder ver Sua família crescer O seu filho crescer E assim por diante Tudo bem? Então era isso pessoal Que eu queria compartilhar Com vocês hoje Espero que esse vídeo Tenha te ajudado A te dar um pouco De motivação E quem sabe Te dar algum insight Interessante Para você implementar Para você implementar No seu negócio Tudo bem? Se você gostou do vídeo Deixa um like aqui Para a gente poder Trabalhar em conjunto também E levar essa mensagem Para várias outras pessoas Compartilhe o vídeo Com a tua audiência E caso você não tenha Se inscrito no canal Se inscreve aí Para poder não perder Os próximos vídeos E as novidades Que estão por vir Beleza? Então um forte abraço Sucesso E até a próxima